Alô meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram, meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar. Olha só gente, a situação do Açú de Araras hoje, vamos mostrar, vamos falar para vocês neste momento qual o volume, quanto está o Açú de Araras hoje, dia 4 de janeiro de 2022. O Açú de Araras está na cota 149,17, o volume dele são 542.770.000 metros cúbicos de água, isso representa 63,15% da sua capacidade total. Vamos dar um zoom aqui, para mostrar mais na frente. Então gente, olha só, o Açú de Araras começa o ano de 2022 com 63,15% da sua capacidade total. Tá certo? Então, tendo um inverno bom, existe sim a chance de vir a sangrar, tá certo? Tchau.